Os sacos Perfect Fit da Brabantia foram concebidos à medida do seu caixote de lixo da Brabantia. Cada modelo tem um saco que se adapta perfeitamente. Estes sacos são muito práticos. Basta puxar a fita para eliminar, selar e transportar o saco. Os sacos foram fabricados com plástico extra forte e resistente. Os sacos podem ser colocados facilmente no caixote, ao mesmo tempo que os olhais de ventilação libertam o ar em excesso. Os sacos foram fabricados por medida para a Brabantia, sendo invisíveis quando a tampa se encontra fechada. É fácil encontrar o saco adequado ao seu caixote, graças ao prático sistema com códigos de cores. Verifique o código de cor na parte interior do seu caixote de Brabantia e fique a saber de que sacos necessita. Assim, tenha sempre o saco com o tamanho certo. Os sacos Perfect Fit da Brabantia encontram-se disponíveis em vários tamanhos, em rolo ou num prático distribuidor.